Pensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita as senhoras deputadas e aos senhores deputados que a subscrevam. Vamos suspender a reunião por prazo indeterminado. Legenda Adriana Zanotto 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 Cumprida a finalidade da reunião e nada mais havendo a ser tratada, a presidência agradece a presidência dos senhores parlamentares. Convoco os deputados e membros da comissão para a próxima reunião ordinária. Determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos.